Como surgiu a solenidade de Corpus Christi e como receber indulgência plenária neste dia é o que você vai ver agora no programa Apostolado na TV O dia de Corpus Christi é dia santo de guarda, dia de ir à missa e dia de participar da procissão de Corpus Christi Corpus Christi quer dizer corpo de Cristo, mas como essa solenidade começou? Com uma visão e um milagre Bélgica, 1208 Santa Juliana de Monte Cornelion estava adorando o Santíssimo quando viu uma lua cheia e brilhante e no meio da lua uma faixa escura Essa visão se repetiu muitas vezes, mas Santa Juliana não entendia o que significava Então rezou muito pedindo a Jesus que revelasse o significado da visão Um dia Jesus atendeu as suas orações e lhe explicou o significado das visões A lua representa a igreja com suas festas e a faixa preta significa falta de solenidade Por que passa a igreja? Quero que seja criada uma festa especial Em honra ao sacramento do meu corpo e do meu sangue Santa Juliana comunicou a visão ao Bispo de Liege O Bispo aprovou a visão e a solenidade de Corpus Christi começou na Diocese de Liege Outros bispos das Dioceses vizinhas também começaram a realizar a solenidade de Corpus Christi Santa Juliana também havia comentado sobre as visões que ela tinha com o arquidiácono Tiago Pantaleão de Troa Que mais tarde seria o Papa Urbano IV E aqui entra o milagre de Bolsena Que fez com que a solenidade de Corpus Christi se estendesse pelo mundo inteiro Em 1263 o padre Pedro de Praga celebrava uma missa na cripta de Santa Cristina em Bolsena na Itália O padre Pedro tinha dúvidas se Jesus estava realmente presente na hóstia consagrada Quando o padre pronunciou as palavras da consagração O sangue começou a escorrer da hóstia consagrada Escorrendo sobre suas mãos, sobre o altar e o corporal O padre ficou perturbado Ele tentou esconder o sangue Mas então interrompeu a missa e dirigiu-se à cidade vizinha Orvieto Onde o Papa Urbano IV estava O Papa escutou o relato do padre e o absolveu Então o Papa Urbano IV ordenou ao Bispo Diácomo Que levasse as relíquias de Bolsena até Orvieto E isso foi feito em procissão Quando o Papa Urbano IV encontrou a procissão Na entrada de Orvieto Diante da relíquia eucarística ele disse Corpus Christi No ano seguinte, em 1264 O Papa Urbano IV instituiu a solenidade de Corpus Christi Como festa de preceito para a Igreja Universal Na quinta-feira sucessiva ao Pentecostes Na bula de instituição Intitulada Transiturus de Ocimundo 11 de agosto de 1264 O Papa Urbano Evoca também as experiências místicas de Santa Juliana Valorizando a sua autenticidade e escreve Embora a Eucaristia seja celebrada solenemente todos os dias Na nossa opinião é justo que pelo menos uma vez por ano Se lhe reserve mais honra e solene memória Nesta comemoração sacramental Jesus Cristo está presente no meio de nós Na sua própria substância Com efeito, quando estava prestes a subir ao céu Ele disse Eis que eu estou convosco todos os dias Até o fim do mundo No milagre de Bolsena Gotas de sangue do Senhor Também caíram no mármore do chão O sangue do Senhor está em exposição Na Basílica de Santa Cristina Em Bolsena O corporal se encontra na Catedral de Orvieto São as provas concretas do milagre eucarístico de Bolsena O dia de Corpus Christi Não é feriado É dia santo de guarda Todo católico deve ir à missa e participar da procissão Essa procissão é a mais importante do ano Pois é quando o Senhor sai às ruas Para abençoar as pessoas, as famílias e a cidade O Papa Martinho V e o Papa Eugênio IV Concederam indulgências aos fiéis Que participarem da procissão de Corpus Christi Participe da missa e da procissão de Corpus Christi Enfeite sua rua para o Senhor passar Jesus está entre nós até o fim dos tempos Aleluia! O Papa Martinho V e 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 o Papa Martinho V Obrigado.